Estou nesse programa Hoje, vai vir lá em casa Costela, calça Bem temperada Aí tem a segunda vez, olha isso aí Hoje, vai vir lá em casa Costela, calça Bem temperada Já aprenderam, guria? Tá na mão? Então, somam as mulheres cantando agora, hein? Atenção, gurias Um, dois, três Mais um, tudo bem